Gordinha, você vai comer Hyuga Lime, gostoso, você vai experimentar? Vamos ver se você gosta, eu adoro esse limão, vamos ver se você gosta, peraí, ela está olhando na câmera, gostou? De novo, vamos ver se você gostou, é gostoso, não é muito azedo. Hum, mais, 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 morte, morte, gostoso, gostoso, é azedo, não é azedo, né, esse sour, é azedo filhinha? Morte, 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 Pode segurar, pode segurar, quer mais? Mais um pouquinho? Vai, quer segurar? Oi, não, como é casca não, casca não, casca não, casca não, assim ó, gostou, she live, she love it, ai, bonitinha, gudinha, vai, uou, tá bom, então segura assim ó, então, segura assim, segura, segura, nossa, vai colocar tudo na boca? Vai colocar tudo na boca, muito grande, muito grande, vou te ajudar. Tá bom? 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 Obrigado.